Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês e dar várias dicas de cultivo da crássula volquense, mais conhecida como colchão de noiva. E eu espero muito que você já tenha gostado do nosso tema do vídeo de hoje. Bom pessoal, o nome científico desta suculenta é crássula volquense, mas é conhecida popularmente como colchão de noiva e ela é uma crássula maravilhosa que tem um potencial aí muito grande para estar enchendo um vaso todo. Porém, essa crássula é uma crássula bastante sensível. Essa crássula pessoal, ela não gosta do substrato encharcado por um período muito prolongado ela não gosta de um substrato muito encharcado, então ela gosta de um substrato que seja muito bem drenável mesmo, porque senão você perde totalmente essa crássula, pois ela é muito sensível a substratos muito encharcado, principalmente por um período muito prolongado pessoal. Então faça aí um substrato que seja bem drenável para essa suculenta, para o cultivo desta suculenta. Fazendo uma mistura aí de 50% terra vegetal, 50% areia grossa, areia para construção, você pode também estar adicionando carvão triturado e muito bem triturado, você pode estar adicionando também aí uma colherzinha de sobremesa de pó de café já utilizado e sem açúcar, e também uma colherzinha de sobremesa da nossa casca de ovos triturados no liquidificador. Bom pessoal, não reparem o barulho, mas é porque está trovejando, está com o tempo bem fechado aqui na minha região e vai chover daqui a pouco. Uma característica bastante interessante sobre essa suculenta pessoal, é que quanto mais sol pleno você der para ela, mais avermelhada, mais cheias de manchinhas avermelhadas vão ficando as suas folhas, como vocês podem perceber aqui, está vendo? Ela está cheia de pintinhas, que dá um charme, uma beleza a mais para essa suculenta. Só que evite estar expondo ela no sol pleno de alta intensidade, pois pode prejudicar as suas folhagens, causando várias queimaduras. Então o sol pleno indicado para ela, para o cultivo dela, é um sol pleno de média intensidade. A minha perdeu um pouco da coloração devido ao tempo de chuva, devido ao tempo nublado, mas eu creio que logo, logo ela vai se recuperar e vai voltar a ficar colorida assim que o sol começar a raiar novamente. Bom, sobre as regas dessas suculentas, são regas moderadas, sempre que o substrato estiver completamente seco. Quando você perceber que o substrato está completamente seco, daí você efetua uma nova rega sem medo nenhum com essa suculenta. Evite apenas estar deixando ela exposta a tempo de chuva, pois ela não suporta o substrato muito encharcado, ela não suporta ficar pegando muita chuva sobre ela, pois ela mela mesmo as suas folhas. Ela é uma crássula muito bonita, é uma suculenta muito bonita, e como eu já disse, ela tem um potencial muito grande para estar deixando o seu vaso bem cheio e bem bonito de crássulas. Já sobre novas mudas da nossa crássula volquense, colchão de noiva, é sobre estarquia. Você pode estar destacando qualquer galhinho que ele pega facilmente, você pode estar plantando já logo em seguida, que você não vai ter dificuldade nenhuma aí para estar fazendo novas mudas. Novas mudas através dos galhinhos. Foi assim que eu consegui encher esse vasinho todo. Quando eu comprei ela, ela era uma mudinha bem pequenininha, e hoje já está com o vasinho todo cheio. E olha que gracinha, que fofura que está o nosso vasinho de crássula volquense, colchão de noiva. Bom pessoal, eu espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, e se você gostou, já aproveita neste momento e deixe seu like para mim aqui no vídeo, pois ele é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Aproveita também e já compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostam de cultivar suculentas e plantas assim como você e eu. Você está nos visitando hoje e ainda não é inscrito aqui no canal? Já aproveita e se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, e tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho